Música Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo. Uma saudação especial a quem nos acompanha em Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, o litoral norte do Rio Grande do Sul. Plano de jogo destacando, nesta quarta-feira, essas manchetes. César Cielo baixa tempo e fica mais perto de disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Associação Ijuí Futsal disputa a série bronze do Campeonato Estadual. Esportes de praia ganham espaço em Praça de Porto Alegre. César Cielo está mais perto dos Jogos Olímpicos. Recordista Mundial obteve índice de qualificação para disputar a final dos 50 metros livre na seletiva olímpica. Vamos acompanhar. O nadador ainda depende da prova final, que será disputada esta tarde para saber se ficará com uma das duas vagas do país na distância. Na classificatória desta manhã, no troféu Maria Lenk, ele fez o tempo de 21 segundos e 99 centésimos. Apenas Bruno Fratos tem marca melhor do que Cielo. Dono de três medalhas olímpicas, tricampeão mundial dos 50 metros e recordista mundial dos 50 e dos 100 metros livre, ficar sem César Cielo na Olimpíada seria uma grande surpresa para a natação brasileira. Vai acabar na Olimpíada, sem dúvida nenhuma, o Cielo. Com a estreante Associação Ijuí Futsal na série bronze, município da região noroeste quer recuperar tradição na modalidade. Você acompanha agora na reportagem da TV Ijuí. Em Ijuí, a história do futsal também não começa hoje. Já vem de muitos anos. É, futsal no município de Ijuí sempre foi um esporte bastante disputado, né? Tivemos vários times, inclusive disputando série ouro do futsal gaúcho, né? Um time mais recente, num passado mais recente, aí a gente teve a CF e o Ijuí, né? Disputando então o campeonato estadual da série ouro. O disputo começou na bronze, veio a prata, né? E chegou até a série ouro, né? Onde disputou. E após isso veio a desmobilização, né? Quando falamos em esporte, a maioria das pessoas tem em mente o futebol. Mas aqui em Ijuí é um pouco diferente. Um grupo tem chamado a atenção, pois a paixão é o futsal. O presidente da Associação de Futsal, Luiz Henrique Busman, também já mostrou seu talento em quadra. E a paixão pelo futsal sempre falou alto. Então a gente tem essa paixão aí que já vem de anos, né? Então eu fui jogador, não fui profissional, fui amador. Mas a gente sempre gostou de futsal. E quando teve a oportunidade essa de trazer o futsal de volta para Ijuí, eu me afastei das quadras para, junto com a diretoria, montar um grupo forte para que a gente consiga chegar na final da série bronze. Eu acho que a gente sempre pensava em ser jogador, né? Ou de campo ou de futsal. Surgiu a oportunidade de eu jogar futsal aí, né? No passado joguei para o Fulham dos Pestanos, na APF. E esse ano aí, representar o município de Ijuí é uma honra para mim. E o sonho eu acho que é fazer o melhor aí por Ijuí. O projeto da diretoria é muito bom, né? E a gente sonha aí em levar o nome de Ijuí aí para a Série Prata e depois aí para a Série Ola, né? Uma saudação para Ijuí que nos acompanha nesse momento, assim como todo estado do Rio Grande do Sul que recebe as imagens da TVE. Quem pensa que beat, tênis e futebol são esportes praticados apenas na praia está enganado. Na Praça da Incol, aqui em Porto Alegre, o número de praticantes cresce a cada dia. Dá uma olhada. É como se a praia viesse à cidade. Em plena Praça da Incol, o futebol rola solto. E o jogo é pegado, disputado ponto a ponto. Os atletas estão por aqui todos os dias e levam a mistura de esporte e lazer muito a sério. Estamos em Porto Alegre, num parque, mas está com um clima de praia, né? Como é que é poder usufruir disso aqui? É muito bom poder usufruir aqui no meio da cidade, né? Desse clima de praia, como tu disse. A gente tem um pessoal que vem jogar futebol já aqui há um bom tempo. Se conhece já há muitos anos. Antes não jogava num outro lugar, que era lá na Glória, no bairro Glória. E aí, quando surgiu a possibilidade de vir jogar aqui na Incol, construir as quadras, uma parte do pessoal que mora mais aqui perto começou a jogar aqui. E isso começou a atrair um monte de gente querendo jogar, porque começou a dar mais visibilidade. Agora aqui na praça, todo mundo começou a ver, todo mundo começou a se interessar. E hoje a gente vê que em todos os horários tem gente jogando. Mas as quadras mais concorridas na Praça da Incol são as de beach tennis. O grupo de adeptos do esporte é grande. Tem longa fila de espera para ocupar uma das quadras. Gente de todas as idades. Mas claro que no parque a espera sempre é agradável. A cadeira de praia dá conforto. O chimarrão favorece a conversa. Mas o que o pessoal aqui gosta mesmo é de jogar. A sensação é maravilhosa, né? Porque a gente puder estar de pé no chão em pleno Porto Alegre, como se estivesse na praia, né? Então aqui na Incol a gente está já há uns três anos, tem a associação. Funciona super bem, todo mundo joga. Um esporte para tudo que é idade. Então é misturado qualquer tipo de pessoa, desde o pessoal de dez anos até os de sessenta, assim, ou setenta. Mas é pegado, né? É pegado, é pegado, né? Porque a areia é fofa, né? Daí é bem pegado. Tem que ter um trabalho bem forte, assim. Show de bola. Parabéns. O pessoal da Incol se mobiliza. Agora eu pergunto uma pergunta, né? Perguntar não ofende nada. Perdão. Por que só na Incol? Por que não fazer isso também na Redenção? Por que não fazer isso no Marinha do Brasil? Eu acho que é possível em todas as praças e parques de Porto Alegre, né? Parabéns, repito, ao pessoal da Incol. Olha só, e se você quiser mandar sugestões, vídeos, críticas, elogios, algum recado para nós, mande um e-mail, está aí na tela. plano de jogo, arroba, tve.com.br. Agora dá um tempinho que a gente já volta. Muito bem, falei que era rapidinho, né? No plano de jogo estamos recebendo com muita satisfação e alegria, Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, ex-árbitro, enfim. E, presidente, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Plano de jogo, marcando presença no esporte gaúcho. Isso é muito bacana, é um espaço nobre e agradecemos a oportunidade de poder conversar com vocês. Mas é um espaço para todos e assim a TV é, né? Que é a única TV que possibilita que todos os esportes tenham espaço até para que o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei venha nos contar como anda o vôlei aqui no nosso estado, presidente. Olha, a gente, vivendo um ano de crise política, econômica e tal, nós podemos dizer que mantemos o vôleibol no patamar onde ele estava e estamos agregando valor ainda aos projetos que a gente está desenvolvendo. Isso significa que a gente está no caminho certo, porque isto foi planejado há dois anos atrás, estamos no terceiro ano de execução do nosso planejamento e as coisas estão andando bem. Estamos aumentando o número de participações em todas as categorias. Isso significa que o que foi traçado está sendo conquistado, vamos dizer assim. Está em desenvolvimento hoje em Novo Hamburgo um campeonato Mercosul? Exato. Hoje inicia na cidade de Novo Hamburgo, na sociedade ginástica, um dos maiores eventos aqui do Rio Grande do Sul, que é o Mercosul, com 39 equipes participando nas categorias de base, com Argentina, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, um intercâmbio incrível para as nossas escolas de vôleibol aqui do Rio Grande do Sul. Daí que vão surgir os talentos. Exatamente. É dali da base que nascem os talentos para depois serem aproveitados na categoria adulta. O adulto, já falando diretamente... E eu ia lhe perguntar, desculpa lhe interromper, presidente, porque o senhor me falava fora do ar da questão que envolve o feminino. O feminino está voltando e com força. É a nossa grande surpresa, de certa forma surpresa, mas também o que a gente plantou em termos de projeção e planejamento. Temos aí o filiado novo, que é a Erechim. Passo Fundo conquistou o Campeonato Gaúcho o ano passado. Temos Grêmio Náutico União e Sogipa, as duas forças de Porto Alegre. Bento Gonçalves sendo resgatado também no feminino. E Santa Maria. Então, teremos um campeonato feminino estupendo este ano. O masculino, a nossa grande surpresa, é a equipe de gramado, que deve ser capitaneada pelo Aníbal e o Manius, que estavam jogando no Egito, que vem para participar do adulto masculino, mais Superliga B. E temos ali as três forças, que é o Vôlei Sul, Canoas e Bento Gonçalves, e mais Caxias, que conseguimos resgatar agora com a Universidade de Caxias do Sul. A UCS. Que bom, né? Vamos ter um campeonato, dois campeonatos, o masculino e o feminino, bem fortes no estado do Rio Grande do Sul. Fortes com rivalidade entre a Serra, invalidade interior capital, isso é muito bacana. Deixa eu perguntar, presidente, a gente assistiu no final de semana, acho que foi no último final de semana, no penúltimo, que o último final de semana foi muito agitado, mas você assistiu a final Cruzeiro e o time lá de Campinas, né? Perfeito. O Cruzeiro mostrou toda a sua superioridade, conquistou mais um título. Não se consegue fazer com que a dupla Grenal monte equipes de vôleibol, como se vê, por exemplo, Cruzeiro e a sua potência lá em Minas e em nível de Brasil também? Eu acredito que sim, basta que as direções sinalizem a vontade, que não é só futebol, de desenvolver outras modalidades, porque o carro-chefe é o futebol, muito bem, tá? Vamos manter isso aí. Mas o investimento é infinitamente menor, vamos ver, com um investimento de 10 milhões ano, o Cruzeiro é multicampeão mundial, multicampeão sul-americano e multicampeão brasileiro. Isso dá um retorno extraordinário sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos, retorno de mídia, agrega qualidade na marca Cruzeiro, vamos dizer assim, e seria a mesma coisa, nós já tivemos há muito tempo atrás equipes tanto do Grêmio quanto do Internacional, mas ainda não tivemos a sorte disso acontecer no mesmo momento. Até o Grenal. Já imaginou um Grenal de vôleibol? Ia ser uma coisa maravilhosa no Rio Grande do Sul. Seria extraordinário, né? Com certeza. E poderíamos ter também lá na Serra, o Caxias, o Juventude, em Pelotas, o Brasil, Pelotas. Esse link seria muito bacana, mas precisa que os departamentos de marketing desses clubes entendam que é válido também fazer um investimento em outros esportes que não só o futebol. É que às vezes o marketing é um pouquinho limitado e pensa que é só o futebol e aí as coisas ficam, não, você não quer, a gente tem que falar. E aí fica bastante complicado. E a Olimpíada? Quantas medalhas vamos... Jogos Olímpicos, disputamos seis medalhas. Vamos conquistar quantas? Eu acredito que três para quatro. Vôlei de praia, a gente conquista medalhas. Vôlei feminino, grande possibilidade na quadra de nós termos o triplo de ouro. Sim. E o masculino, com certeza, vai ao pódium. Não podemos garantir aqui a possibilidade de um ouro. Até pode, mas as forças no masculino estão muito mais equilibradas. E a grande força no masculino hoje? Nós temos Polônia, França e Estados Unidos, que são as três grandes forças atuais no voleibol masculino. E no feminino, os Estados Unidos vêm brigar igual com o Brasil. Muito bom. Presidente Carlos Simino, presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, e muito obrigado pela presença aqui no nosso Plano de Jogo, a TVE, sempre com as portas abertas. Obrigado, Farid, e parabéns aí pelo programa de vocês. Muito obrigado. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí, ó. Está aí na tela. Dá uma olhadinha. Está certo? Ah, nove da noite, tem reprise do Plano de Jogo para você. A gente volta amanhã, agradecendo o carinho da audiência, a sintonia em todo o estado do Rio Grande do Sul. audiência que cresce a cada dia. Muito obrigado e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.